Artículo 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito a lei de Deus, nem mesmo pode estar, ou seja, a carne nunca se sujeitará a lei de Deus, absolutamente, ela sempre terá resistência a lei de Deus, a carne é na verdade em miniatura um pequeno cosmo inimigo de Deus, como a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, lembra desse texto de 1 João, fala acerca do reino das trevas, de como que o maligno, ele construiu todo, não somente uma idealização, mas é um Espírito que age na criação de Deus, com o fim de levá-la a inimizade contra o Criador, então cada homem em si mesmo, em cada coração, é um pequeno mundo, ao qual nós não devemos amar, porque aquele que tem carne, enquanto natureza pecaminosa, e todos a possuem, então essa carne em nós, ela se constitui inimiga de Deus, nunca jamais a sua carne, a minha carne, vai querer se submeter à lei de Deus, versículo 8 diz assim, Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, então aquele que não nasce de Deus, aquele que não é alcançado pela luz de Deus, aquele em cuja consciência, coração e espírito, não há uma ação do Espírito de Deus, jamais de si mesmo, o homem pode agradar a Deus, versículo 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, e aqui é a chave do entendimento, olha, eu pergunto, como é que Paulo se dirige, a uma igreja em Roma, e afirma categoricamente, vós, não estáis na carne, como é que eu poderia saber quem está na carne, ou quem está no Espírito? A partir de um princípio, ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, ele está afirmando que todos aqueles que têm o seu Espírito humano, feito habitação para o Espírito de Deus, todos aqueles em quem o Espírito de Deus habita, não está na carne, mas está no Espírito, estar no Espírito, portanto, em Romanos capítulo 8, é ser regenerado, é alguém que compreendeu acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca de si mesmo, compreendeu que ele é pecador, compreendeu que Deus enviou a solução para o homem, que está na pessoa do seu filho Jesus, e então, aquele que ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, aproximou-se da cruz, ele teve no seu coração a inimizade resolvida, por meio da reconciliação, da justificação, essa pessoa, portanto, ela nasce de Deus, e agora ela está no Espírito.